Ei, 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 camara, cheguei pra lutar, Birimbau me chamou, vou ter que brigar. Minha luta é de rei, é de rei, minha vida, camara, Vim disposto a brigar e a lutar, sou de Angola e o GUM, meu orixá. Minha luta é de rei, é de rei, minha vida, camara, Vim disposto a brigar e a lutar, sou de Angola e o GUM, meu orixá. Já vi muito sangue correr, em roda de briga, de amor, Já vi muito bamba cair, quem era de briga ficou. Já vi muito sangue correr, em roda de briga, de amor, Já vi muito bamba cair, quem era de briga ficou. Ei, 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 camara, cheguei pra lutar, Birimbau me chamou, vou ter que brigar. Ei, 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 camara, cheguei pra lutar, Birimbau me chamou, vou ter que brigar. Minha luta é de rei, é de rei, minha vida, camara, Vim disposto a brigar e a lutar, sou de Angola e o GUM, meu orixá. Minha luta é de rei, é de rei, minha vida, camara, Vim disposto a brigar e a lutar, sou de Angola e o GUM, meu orixá. Já vi muito sangue correr, em roda de briga, de amor, Já vi muito bamba cair, quem era de briga ficou. Já vi muito sangue correr, em roda de briga, de amor, Já vi muito bamba cair, quem era de briga ficou. Ei, 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 camara, cheguei pra lutar, Birimbau me chamou, vou ter que brigar. Ei, 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 camara, cheguei pra lutar, Birimbau me chamou, vou ter que brigar. Ei, 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 camara, cheguei pra lutar, Serimbau me chamou, vou ter que brigar Cêêêêê, camara, cheguei pra lutar Serimbau me chamou, vou ter que brigar Cêêêêê, camara, cheguei pra lutar Serimbau me chamou, vou ter que brigar